Obrigado, Marcelo. Marcelo, nos conhecemos aí nas redes sociais, né? Ele chamou lá no Eu Acredito Podcast e falou seria legal você dar oportunidades para pessoas não conhecidas, anônimas, só leva gente famosa aí. Falei, não, pô, os desconhecidos também é convidado para estar aqui no podcast. Conta um pouquinho da sua história. Ele contou e hoje está aqui conosco, né, Marcelo? Estamos aqui. Que bom, que bom, que alegria recebê-lo. Mas quem é Marcelo? Marcelo é sorocabano, presbiteriano. Sou pai da Elisa, marido da Amanda. Casamos na pandemia. A lembrancinha foi máscara. Já que está no meio da chuva, né? Bem sugestivo, né? Minha filha nasceu sem querer no banheiro de casa. No banheiro de casa ela nasceu? Foi, não deu tempo. E aí deu seguro na minha filha. Tu que fez o parto, não? Não, foi minha esposa. Não deu tempo para eu chegar no banheiro. Ela mesmo que fez o parto. Porque assim, quem já acompanhou um parto normal vai entender que existe um momento em que a mulher ela meio que entra num transe. Ela não te responde mais. E eu estava, chegou nesse momento. E a gente estava esperando uma moça, que era uma doula, que ia chegar em casa para ajudar a gente e levar para o hospital. A gente estava esperando a moça. E aí minha esposa falou, vem. Eu estava na sala avisando meus pais, os pais dela, que a gente ia para o hospital. Ela falou assim, vem aqui no banheiro. Eu fui. Ela falou com essa calma mesmo, vem aqui. Eu fui, quando eu abri a cortininha do box, né? No banheiro. Ela segurou. No que eu abri a cortininha, minha filha desceu. E ela agarrou minha filha e minha filha nasceu. Rapaz, que mãe águia, né? É o mesmo tempo. Em pé. Em pé mesmo. Em pé. Extraordinário. Um milagre também, né? Um milagre. Um milagre. Mas aí a criança, que saúde, tudo normal. Essa aqui. É a que está aqui que eu encontrei agora. O pai é sessonista, a filha é pentecostal que só, rapaz. Não para. Já desceu rodando. Já desceu do mistério, né? E assim, foi engraçado porque a Amanda, ela estava nesse transe, né? Eu mandei mensagem para a mulher e falei, olha, não tenho mais controle da situação, não sei como funciona, não acompanhei o parto. Ela não fala mais comigo. Vem para cá. Ela falou, tô bom, tô indo. Mandando mensagem, avisando minha mãe, avisando meu pai, os pais dela, que a gente ia para o hospital. E do mesmo jeito que ela estava em transe, ela me chamou, não é que eu não interpreto bem, ela realmente, ela só chamou, vem aqui um pouquinho. Eu fui. Como ela me chamou com calma, eu achei que ela precisava de alguma coisa ali, sei lá, levantar, que ela tinha um banquinho ali, se ela queria sair do chuveiro. Quando eu cheguei, ela estava em pé, eu abri a cortininha, ela pegou a menina, descendo. E nasceu. E está aí saudável. E está aí saudável. Benção de Deus. Graças a Deus. E é o que você falou, é um milagre. Porque a gente tem a tendência de achar que milagre é aquela coisa que acontece e a gente é salvo de alguma coisa. Bateu o carro, o carro capotou 20 vezes e ninguém... Não, milagre, ele acontece antes, às vezes. O milagre, às vezes, é natural. O milagre é o fato da minha esposa ter pego a minha filha e ela não cair no chão. Sim, porque se ela... Porque a criança desce de cabeça. Muita coisa podia ter acontecido. Todo o processo ali foi um milagre. Todo o processo. Ela poderia não ter saído, ela poderia ter ficado presa o corpinho, a cabeça só sair. Muita coisa podia ter acontecido. E minha esposa teve um trabalho de parto muito rápido. Não é que assim, a gente não levou no hospital. Foi muito rápido. O desenvolvimento do processo foi muito rápido. E a mãe dela também foi assim, a gente sabe? A minha filha também. Minha filha nasceu de seis meses de gestação, né? Nossa. Minha esposa chegou no hospital já com ela. Tinha nascendo já. E a gente que não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo. Não precisou nem de parto, nem nada. Nasceu. Nasceu e só saiu. É. Então isso é um milagre. É. Porque eu brinco, quem segura a minha filha não foi só a Amanda. Não, com certeza. Deus estava ali segurando a minha filha. Estava. Então, é... Minha filha não precisou cair pra daí ela ficar com uma sequela e ela ser curada pra dizer que foi um milagre. Deus impediu que tudo isso acontecesse e isso não é um milagre. O milagre já veio antes. E milagre não se explica. Milagre se vive, né? Tanto é que... É besta, mas na hora que a minha esposa pegou a menina, sentou no banquinho que tinha ali, e... A minha primeira reação foi tentar também pôr a mão. Quando eu encostei na minha filha, muito liso, né? Que nasceu. Do que eu senti o lisinho da pele, eu já tirei a mão. Porque eu falei, se eu for com a mão, ela de repente vai tentar me dar a menina. E a situação aqui tá meio... Vai escorregar. Não tá boa. Falei, não vou nem segurar. Porque tá firme. E também porque assim, nove meses que a menina na barriga gestando, fez o parto praticamente sozinha. Deixa curtir. Então eu comecei a acompanhar pra ver se tava... Se não tava ficando roxo, se tava respirando, se tava tudo bem. Ela começou a conversar com a menina. Extremamente liso. É muito liso a criança quando nasce. É muito, muito liso. Então, de fato, há um milagre, ela conseguir segurar e não escapar da mão. Numa só. Bum! No que ela pegou, já trouxe pro peito, já sentou, já começou a chorar e... Imagina a força dessa mulher também, né? Mulheres têm essa facilidade... Mas é o instinto materno também é muito forte. É o instinto materno na defesa dos seus filhos, né? É fora do comum. Não, é mulher-aranha. Grudou ali... Já era. Pegou e acabou. Acabou. E eu faço questão de falar que não fiz o parto da minha filha. Foi a minha esposa que fez. Legal. Ela não deu tempo. Eu falo isso, o pessoal tem a tendência direta. Ah, você fez o parto, né? É, né? Acaba sendo que eu pensei. Foi você? Não, não foi. Eu não cheguei no banheiro no tempo. É que a casa é pequena. Tu não quer levar um mérito que não é seu, né? Não, não é meu. Perfeito.